Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos que prometem e cumprem. Realmente, eles prometem aquilo e entregam aquilo pra gente. Eu vou começar com o que eu sempre falo pra vocês, que é o Rexona Powder Dry. Gente, esse Rexona aqui, a propaganda deles é como? Rexona não te abandona. Esse realmente não te abandona. Você fica com a axila perfumada o dia inteiro. Pode ter um calorão que fica perfumado e não transpira muito. Transpira, mas não muito, sabe? Então, eu curto demais e realmente ele cumpre o que ele promete. Outra coisa, essa progressiva que eu experimentei recentemente, Perfecta, ela é da marca Borabella. Essa marca Borabella vocês encontram lá no site da Dot Cosméticos. Nós temos cupom de desconto lá, Luma5, e foi a progressiva que eu fiz no meu cabelo. Estou muito feliz, porque deixou bem lisinho. Ontem, eu tive que tomar banho junto com o Louise, né? Ela não estava em casa, tinha ido trabalhar. E, gente, eu decidi dar banho nela antes dele chegar. Então, nem lavei, tipo, nem lavei meu cabelo. Eu só molhei durante o banho. E olha só, ainda assim, ele amanheceu bem gostosinho e lisinho. E olha que eu dormi com ele molhado. Então, era pra ele ter acordado bem frisado, né? Porque, por mais que o seu cabelo seja liso, se você dorme com ele molhado e apertado, assim, pressionado em alguma coisa, quando ele secar, ele vai secar daquela forma. Mas não, ó. Então, eu amei. Mudei de progressiva e estou bem feliz com a minha escolha. Outra coisa que promete e cumpre, gente, são esses perfumes aqui. Aconchego da TB Cosméticos promete ser muito parecido com o Yes I Am da Cacharel. E, na minha opinião, ele é idêntico. Aquela framboesa bem evidente, com um toque bem boneca moranguinho. Muito parecido. Outro também era um que eu achei que ninguém nunca fosse contratipar. É um dos perfumes com mais cheiro de mulher rica desse mundo. Que é o Elissa Abelé Parfum. Eu sou apaixonada por esse perfume há anos. E a TB Cosméticos agora tem o Eternity Love. É muito igual. Gente, eu separei só esses dois, porque senão eu vou ter que ficar mostrando muitos perfumes aqui. Porém, o Verão da TB Cosméticos é idêntico ao Doce Gabbana Light Blue. O 65 Springs é idêntico ao Black Opium de Biceloran. O Karol 15, muito parecido com o Good Girl da Carolina Herrera. E diversas outras fragrâncias que eles têm. Eles prometem e eles cumprem. Também super cumpre o que promete. Esses perfumes formando nuvens. O de cereja realmente tem muito cheiro de cereja. Você não precisa ficar procurando a cereja. A cereja tá evidente. O de chiclete, diferente do perfume Babaloo de Tutti Frutti do Boticário, que não tem cheiro nada de Babaloo de Tutti Frutti. Esse aqui, chiclete do Formando Nuvens, tem um cheiro idêntico ao Babaloo de Tutti Frutti. O de maracujá realmente tem cheiro de maracujá. E o de uva tem cheiro de uva. Assim como o de abacaxi, tem cheiro de abacaxi. Esse aqui, que é o meu queridinho do momento. Que apesar de uma saída bem suave, depois ele fica intenso, depois de alguns minutos. É o de pudim de doce de leite, que realmente tem cheiro de pudim de doce de leite. Enfim, gente, esses perfumes formando nuvens também prometem entrega. Eu tô cansada de comprar perfume que tem cheiro de morango. Chega aqui e tem nada de cheiro de morango. Tem cheiro de framboesa, de frutas vermelhas. É o mais comum falar que perfume tem cheiro de morango. E quando você sente, é frutas vermelhas. Eu não curto muito cheiro de frutas vermelhas. São várias frutas vermelhas misturadas, que o meu olfato não é legal. Mas esses daqui da Formando Nuvens, falou que é uva, é uva. Falou que é abacaxi, o cheiro é de abacaxi. E são cheiros muito gostosos, que projetam bastante. Lembrando que lá no site, que é uma loja lá no Shopee, Formando Nuvens, eles estão com os produtos na promoção. Corre lá, porque eu nem sei por quanto tempo que vai durar isso. Outra coisa que tá aqui atrás de mim, e que super promete, eu perdi a tampinha. Gente, olha aqui, o meu tá por aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, eu não queria virar, mas é porque em pé a câmera tá meio torta. Mas eu usei mais ou menos dois dedos. Por quê, gente? Eu uso todos os dias, mas eu dou mais borrifada aqui. Vocês lembram como é que tava isso aqui, né? Enfim, eu vi o resultado depois de 20 dias. Esse, gente, é um tônico da Karol Kiyoko. Ó, cresce e resiste, tá vendo aqui? Eu comprei o kit todo, mas eu confesso que eu não fui muito fiel, assim, ficar usando sempre o kit todo. Não. Mas esse tônico, todos os dias eu borrifava umas duas ou três borrifadas de um lado, umas duas ou três borrifadas do outro lado. E olha só como o cabelo já cresceu. Vou chegar pra frente que vocês conseguem ver o que é o cabelo novo, tá vendo? Eu tava caraquinha aqui nesse pedaço, porque depois que a gente tem bebê, cai mesmo o cabelo. Mas olha aqui o tanto que cresceu, gente, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo o cabelo que cresceu. Em 20 dias, isso aqui meu já tava completamente tampado. Então eu vi um resultado muito rápido, assim, eu nunca vi um resultado tão rápido em toda a minha vida. Eu tô gravando um vídeo hoje, já deve ter passado o quê? Um pouquinho mais de um mês. Mas com 20 dias eu postei lá no Instagram, pra quem não me segue, é arroba-luma-serve-oficial. Que ele já tinha feito efeito. Inclusive, eu mandei até uma mensagem pra Carol e falei Carol, como assim? Eu nunca vi isso acontecendo na minha vida. E como eu não usei nenhuma outra coisa, só pode ter sido o seu produto. Aí ela falou, gente, que aqui realmente tem componente, né, ingrediente, que você não acha em qualquer tônico por aí. E por isso realmente cumpre o que ele promete. Olha aqui, agora eu posso jogar meu cabelo de lado tranquilamente, porque esse pedaço já está tampado. Ó, e esse aqui também. Então, gente, tô muito feliz. Que mega resultado, Carol, isso aqui vale ouro. O cheirinho é muito bom, o cheiro suave, fresquinho. Então, assim, eu acho que agradaria todo mundo. Outro produto também que super entrega o que promete é esse óleo da Avatin. Pra quem não sabe, gente, a Lady Ony, que é minha consultora, Marrogani, agora ela vende Avatin também. Ela vende água de cheiro, ela vende brand collection, um monte de coisas. E eu comprei com ela esse aqui da Avatin, inclusive fiz mais uma encomenda com ela. Eu era louca pra ter... Gente, eu tô desapegando de várias coisas da minha coleção, porque no final eu quero que tenha só o que eu amo. E eu sempre quis ter a Avatin, sempre quis, de tanto vocês falarem. E aí eu comprei esse óleo aqui. E, gente, ele promete... Na verdade, eu queria também o perfume. Só que o perfume tava em falta. Aí chegou, já encomendei nela. Ele promete uma pele aveludada e intensamente perfumada. Quando eles falam intensamente, eles estão sendo super sinceros. Porque fica realmente intensamente perfumado. Tanto que quando eu passo esse óleo, eu nem sinto tanta falta do perfume que eu queria ter, sabe? Porque ele realmente perfuma demais, demais, demais. O que eu gostei também do óleo é que não deixa a pele pegajosa, fica bem macia. Realmente igual eles prometem, mas sem ficar aquela coisa colando. Tem óleos que deixam a nossa pele com essa sensação de colando. E eu não curto. Então, esse aqui super promete e super cumpre também. Boticário. Apesar do babalú de tutti-frutti não ter cheiro de babalú de tutti-frutti, sejamos sinceros. O de morango realmente tem cheiro. Pra quem me segue aí, sabe que na gestação da Aloysia, eu fiquei com muito desejo de comer babalú de morango. E aí a Eder parou na estrada, achou um lugar que vendia, comprou uma caixa pra mim. E eu comi aquela caixa, acho que em dois dias. De tanta vontade. Gente, eu lembro desse cheiro perfeitamente. E é o cheiro do babalú de morango. Isso aqui tem que tomar até cuidado pra criança não pegar, ó. E botar na boca achando que tem bala derretida aqui. Então, assim, nesse daqui, Boticário arrasou. Cumpriu demais o que prometeu. Sem falar que é muito gostoso passar ele na pele. A textura dele é bem boa. Eu gosto muito. Enfim, gente, eu não sei se eu tinha separado mais coisas pra mostrar. O quarto dos perfumes tá uma bagunça. Eu preciso arrumar aqui. Eu já gravei diversos vídeos. Ah, mas deixa eu mostrar esse aqui. Porque esse esfoliante da Avon também promete muito e cumpre muito. Por quê? Ele promete esfoliar a pele. E, gente, isso aqui é um tapa na cara de um monte de esfoliantes que tem por aí. Que promete esfoliar e não cumpre. Dá pra fazer até um vídeo só de esfoliante que promete esfoliar e não esfolia nada. Vem duas pedrinhas no esfoliante inteiro e não esfolia nada. Sabe? Esse aqui não. Esse aqui tem muitas particulezinhas. Então, quando você espalha, ele super esfolia. E é assim, meu preferido. Eu não troco por nenhum. Pode falar, ai, Luma, eu vou te patrocinar. E a partir de agora você só usa esfoliante da, sei lá, Lancome. Nem sei se existe. Que, gente, posso até usar. Mas não vou abandonar esse aqui, não. Porque esse aqui é o que esfolia real mesmo. E é isso, gente. Deixa nos comentários também pra mim os produtos que vocês têm e que eles prometem e cumprem. Não deixa de desejar, tá bom? Até porque se eu não conhecer esses produtos, provavelmente eu vou correr atrás pra garantir pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.